Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e mais informações sobre o jogo. Eu comentei com vocês que nós estaríamos cobrindo e todas as notícias envolvendo o projeto a gente ia falar aqui. Essa notícia em questão é bem peculiar e a gente não podia ficar sem falar aqui no canal. Mesmo que a essa altura vocês já tenham visto por outros meios, não tem problema, a gente vai falar também. Mas antes disso, já peço pra vocês, na confiança, se você conhece o trabalho, o nosso padrão de qualidade, já deixa aqui o seu like matador, desce a machadada sem carinho, ajuda muito o meu trabalho, faz com que o meu vídeo seja elevado na plataforma e que outras pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo venham através da indicação do YouTube. Então, por favor, na confiança, já deixa aqui o seu like. Se ainda não for um inscrito no canal, chegou aqui de gaiato, meu, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo e você gostando, faça parte da nossa família hoje. Se inscreva e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Inicialmente, God of War Ragnarok, ele seria lançado ainda este ano, né, 2021. Era o que todos nós achávamos, todos nós estávamos esperando, né? Mas aconteceu que não veio. Um ano que, esse ano, na minha opinião, acredito eu, né, ser aí um ano muito importante pra Sony e seria demais ter esse game no catálogo agora. Mas não foi possível. E até agora, ninguém sabia o real motivo. Por mais que a gente pensasse, né, tipo, ah, ser culpa da pandemia e tal, que basicamente foi aí a grande vilã de muitos jogos esse ano, não era possível a gente confirmar que esse era o caso de Ragnarok, porque nada tinha sido falado oficialmente. Isso, né, como eu falei pra vocês, até agora. Christopher Judge, né, aí o responsável por emprestar a sua voz e captura de movimentos, né, pra essa nova fase aí do Kratos, publicou em sua conta oficial no Twitter que ele foi o responsável pelo jogo não ter saído este ano. E antes que vocês já, né, comecem aí a pensar mal do cara, calma aí, galera, eu vou explicar. Eu não tava sabendo disso, mas eu leio muito, né, antes de dormir e tal, e tava lendo aqui alguns sites, encontrei no Tecmundo essa notícia, falei, caramba, mano, vou gravar, o pessoal tem que saber disso aqui, o link vai tá na descrição também pra vocês conhecerem o trabalho dos caras. Mas enfim, mano, os motivos do Judge, né, foram muito justificáveis e ele vira público abrindo tudo que ele abriu pra todo mundo, na moral, foi muito louvável também, caras. Basicamente aí o cara, ele não esteve bem de saúde, né, resumidamente ele não esteve bem de saúde e precisou fazer algumas cirurgias. E ao que parece, a Santa Mônica, ao invés de substituir o maluco, né, já que teoricamente aí existe um prazo e um cronograma pro projeto e tal, eles resolveram aguardar a recuperação do cara pra que pudessem continuar juntos fazendo o projeto Ragnarok. Mano, que foda! Mas vamos lá, vamos na postagem lá pra gente ler juntos, né? Então olha lá, ele digitou o seguinte, aqui, pessoal, essa tradução é uma desgraça, né, então eu vou tentar melhorar o entendimento aqui. Então vamos lá. Aqui ele tá dizendo que agora ele tá 100% legal, né, tá 100% bem e ele precisa ser próximo da galera e tal, então por isso que ele vai tá abrindo isso aí pra gente. Ele tá contando que isso não foi aprovado por ninguém, né, acho que ele quer dizer, ó, eu tô falando porque eu quero falar, eu não pedi, né, autorização pra Santa Mônica, aprovação nenhuma e tal, mas eu senti, eu quero falar pra vocês. Ó, ele comenta, né, que pra, né, começa lá, querido fandom, né, os fãs, Ragnarok foi atrasado por minha causa. Em agosto de 2019, eu não conseguia andar. Eu tive que fazer uma cirurgia na costa, ambos os quadrinhos foram substituídos, mano, né, enfim, e uma cirurgia no joelho, mano, o cara tava detonado, saca, e eles esperaram por mim, eles, que ele diz, Santa Mônica, na reabilitação. Sem ameaças, né, não tive ameaças, ninguém, né, da empresa veio, tanto da Santa Mônica, como acredito que também, da Sony, né, da Playstation, ninguém chegou pra ele com, ô, quem você pensa que é? Mas nada disso. Ele teve amor e apoio. Pelo que eu entendi, né, é isso mesmo, ele não teve nenhuma pressão durante a sua recuperação, muito pelo contrário, a empresa abraçou ele. E aí ele continua falando assim, ó, e Santa Mônica, a, a, perdão, e a, e a Sony Santa Mônica, né, a Santa Mônica, ela nunca disse uma palavra sequer, né, sobre o atraso, e o que causou isso, né, eles nunca abriram pro público, como eu comentei pra vocês, que, ó, a gente tá atrasado aqui, o jogo não vai sair na data prevista, tá, mas é porque o Christopher lá se arrebentou, então, ó, é a culpa do cara, a gente vai tá esperando aqui ele se recuperar, saca, mano, dando uma, né, e não, cara, os caras não fizeram isso, nem abriram a boca, tanto que tá sendo, né, um, ninguém tava sabendo disso. Hoje, quando ele publicou isso aqui, que acabou sendo, aí, um choque pra todo mundo, né, aí ele continua dizendo, ó, os estúdios são uns idiotas, mas essa empresa aqui, no caso, a Santa Mônica, de cima a baixo, nos dá esperança, o que eles fizeram, tal, é, pela, pela galera, né, tal, e muito mais. Cara, isso é tão legal, de tantas formas, de tantos lados diferentes, né, primeiro, que foda o cara vir a público, e explicar o que, até então, ninguém sabia, né, se colocando, aí, como alvo pra críticas e tal. A gente sabe que foi algo pessoal, né, algo relacionado, aí, à sua saúde e tal, mas tem louco pra tudo, né, eu não duvido que surja, que apareça alguém, aí, xingando a Santa Mônica, tal, que deveria ter substituído o cara, tal, mano, tem louco pra tudo, né, mas não, cara, ao invés de substituir, eles realmente, né, usaram de empatia, cara, com o maluco, com o pilar, né, um dos pilares do projeto, tal, e abraçaram ele. Cara, eu achei demais, tipo assim, ó, a gente não vai lançar esse ano, tá, a gente vai esperar a recuperação do Judge, e ninguém toca no assunto, velho, isso foi surreal, né, surreal, tanto da parte da Santa Mônica, quanto dele ter vindo a público e, e dar a cara tapa, né, porque, mano, ele não precisava disso, eu não sei o que fez ele vir a público e fazer isso, eu não sei se houve algum murmurinho interno ou externo da mídia, sei lá, reclamando, né, pelo jogo não ter saído esse ano, e ele se sentiu incomodado e resolveu abrir, não sei, a gente não sabe, né, o que a gente sabe é que o cara pegou e lançou a braba mesmo, e isso não só enalteceu, né, ele próprio, claro, não que essa tenha sido a intenção dele, mas é impossível, né, você não olhar pro cara e falar, caramba, que foda isso, mano, eu achei muito legal, quanto também, né, enalteceu a empresa, porque a empresa, ela não precisava aguardar, e ela aguardou, mano, imagina você, sendo aí o pilar de um projeto, que a empresa onde você trabalha, né, tá produzindo e tal, você adoece, sabe que vai ficar fora por um tempo, e a empresa, né, sabendo, né, que precisa entregar o projeto em X data, né, a chance dela colocar outra pessoa no seu lugar, cara, é praticamente 99%, é o normal, seria o padrão, né, e eu tô de cara, no bom sentido, com essa atitude monstra da Santa Mônica, já tinha o meu respeito por N coisas, né, e agora ainda mais, só cobro uma coisa de você, Santa Mônica, quero a continuação de The Order, e eu vou falar isso até que isso saia, mas sério, falando sério mesmo, galera, eu achei muito legal, e até bacana a gente estar trazendo esse conteúdo, porque pode até mesmo ter alguém aqui no canal, que tá revoltado pelo jogo não ter saído esse ano, tal, então a explicação tá aí, cara, o Kratos, o Kratos passou por uns maus bocados, e a empresa decidiu segurar o nosso monstro, e não substituir o cara, estar lado a lado com ele, o que toda empresa no universo mundo deveria fazer e não faz, e é esse o motivo, cara, comenta aí o que vocês acharam, eu achei super louvável, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, como sempre, em todos os vídeos eu peço, tá bom? Não se esqueça de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, e também no Instagram, que são os nossos cantinhos mais queridos, né, estamos rumo aí aos 20 mil inscritos, 20 mil maninhos lá no Instagram, e vai ser demais ter a sua companhia com a gente todos os dias ali também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! Tchau,